Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrotou Com certeza Deus não é culpado não Como antes sempre esteve do seu lado Deus está contigo E Ele está agindo, ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir por fé, que já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível, vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar O Deus no impossível, vitória vai te dar